Onde estão Aqueles dias claros Quem sim são Leves tendo os reparos de atenção Numa mente já esquecida Então Como é Ser livre e visitar a sensação De encontrar uma definição Para explicar o que é viver Sou corpo da cidade A espéria e a promoção Sou imagem da história A mera ostentação Onde estão Aqueles que sabiam de antemão Que a verdade é só manifestação De consciência pesada Estou preso ao silêncio Cerca do leitor de amor E entra o pesado Tão escasso em soluções Doce Estou preso no A espéria e a provocações O caso O caso A espéria e a provocação